Eu vou poupar a imagem dele, eu tenho que estar aqui, porque afinal de contas são quase 30 anos de dupla. Eu não mandava em nada. Aconteceu, ele sabe disso, de vendedor bater o telefone na minha cara, entendeu? De pessoas que trabalhavam com a gente, de me maltratar. Então todo mundo aproveitou de mim naqueles momentos, né? Ah, ele tá aí de dependência, ele tá aí salariado, entendeu? Qualquer coisa que ele fizer, ele vai ficar na mão. Alô, meu povo! Vai começar de novo, galera! Hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque tem revelação aqui sobre ídolos da nossa música sertaneja. Tô gravando um improviso aqui e voltando aí às nossas origens, né? Porque pra quem me acompanha há muito tempo sabe que eu comecei esse canal gravando dentro de um carro. Só que o carro é um pouco diferente, mas enfim. Galera, vocês vão de convir comigo que quando uma parceria acaba, quando uma dupla se separa, o bom seria que restasse pelo menos uma amizade ou no mínimo do mínimo um respeito entre os seus ex-parceiros, né? Enfim, os seus ex-parceiros de duplo ou alguém que de repente fez ali um projeto e tal. Acho que deveria existir pelo menos um respeito, mas vou mostrar pra vocês que a coisa não é bem assim, tá? Essa questão de a dupla se separar e o ex-parceiro continuar sendo amigo do parceiro antigo, isso não é comum de se ver na música sertaneja. Será por quê? Por exemplo, Ataíde Alexandre, eu não me lembro de ter visto aí o Alexandre em roda de viola aí com o antigo Ataíde. Não me lembro de ter visto o Mato Grosso com o antigo Matias. A gente não vê amizade entre eles. Já vi um vídeo, até já mostrei pra vocês, um vídeo onde o atual Matias teve um encontro com o Matias anterior. Até porque são parentados, né? Acho que o atual Matias é afiliado, sei lá. Enfim, e foi muito emocionante o encontro deles. Mas a gente não vê, tanto é que João Mineiro e Marciano, uma dupla que fizeram um baita de uma história na música sertaneja, e eles se separaram e nunca mais foram amigos. Por que que isso acontece, gente? Parece que é uma maldição que existe na música sertaneja de dupla separar e não serem nem amigos mais. E falando agora de uma parceria onde realmente pareciam irmãos, a amizade deles era algo invejável, sabe? Aquela coisa de irmãos mesmo, que se pareciam no jeito de falar, no comportamento de palco, presença de palco, na musicalidade, se pareciam em tudo. E, infelizmente, essa amizade acabou, né? A parceria acabou e, consequentemente, a amizade depois também acabou. Até porque quando o Leonardo e o Eduardo Costa acabaram o projeto, a gente ainda havia ali um resquício de amizade entre eles, né? Inclusive, eu vi uma vez o Leonardo fazer meio que uma homenagem ao Eduardo Costa. Mas o fato é que esse resquício de amizade que tinha restado ali com o final do projeto Cabaré, logo esse resquício de amizade também acabou. zerou, zerou, não tem amizade, não tem... Agora, a questão de respeito e tal, isso é algo muito mais profundo que eu vou tentar explicar para vocês aqui. Será que existe pelo menos um respeito entre eles e tal? É claro, gente, a artista não vai para a mídia e falar realmente a real. Mas, vamos aqui ver comportamentos de quem é que considera mais quem. Ó, gente, já vou ser sincero. Vocês sabem que aqui eu sou sincero e imparcial, porque eu sou tão fã do Leonardo quanto eu sou fã do Eduardo Costa. A diferença é que eu tenho uma amizade com o Eduardo e tudo. Mas, para mim, os dois são gigantes na música sertaneja. Mas vamos analisar aqui quem é mais frio com quem, né? Quem é que parece que tem mais rancor de quem? Veja bem, quando o Leonardo estava lançando o novo cabaré, que, para mim, cabaré é só Leonardo e Eduardo Costa, mas, enfim, isso já é outro assunto, acho que foi no Fantástico que a entrevistadora lá perguntou para o Leonardo sobre o projeto que ele fez com o Eduardo Costa. Eu, Fábio Gomes, eu achei de uma frieza muito grande da parte do Leonardo quando ele se referiu ao Eduardo Costa. Ah, Eduardo Costa, segue o seu rumo, que eu vou seguir o meu caminho com o Bruno e o Marrone. E a gente tem que cantar com quem a gente gosta e tal. Sabe aquela coisa assim, tipo, segue o seu rumo, segue o seu caminho. Eu achei muito frio. Eduardo, aquele abraço, muito obrigado. Mas agora eu vou seguir o meu caminho com o Bruno e o Marrone. E por que você pensou, vou chamar o Bruno e o Marrone? Ah, porque a gente chama as pessoas que a gente gosta, né? Muito frio, sabe? Não estou criticando, não. Acho que cada um é cada um. Mas eu vejo um carinho, tá? Até porque eu sou bem próximo, assim, mais próximo do Eduardo Costa. Eu vejo um carinho do Eduardo Costa, referente ao Leonardo, muito bacana, né? Todas as vezes que eu questionei ao Eduardo Costa sobre o Leonardo, a reação do Eduardo Costa foi muito mais calorosa sobre o Leonardo do que quando o Leonardo foi questionado lá pela entrevistadora da Globo sobre o Eduardo Costa. Olha aqui, chega bem aqui. Você sente saudade, Eduardo Costa? Você sente saudade do período das turnê que você fazia do cabaré com o Leonardo? Você sente saudade? Você, às vezes, fica lembrando assim, ó. Muita, 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 muita. Muita, eu sinto muita saudade. Tipo assim, é... E a gente percebe que o Eduardo, ele tem aquela essência, né? De carinho, de... Sei lá, de alguma coisa que ainda restou nele sobre o Leonardo, aliás. E só lembrando que essa pergunta que eu fiz pro Eduardo Costa aí foi justamente no calor daquela coisa que tava tendo sobre a marca Cabaré, que tava realmente... A coisa tava quente entre os dois lá, sobre a marca Cabaré. E mesmo assim, o Eduardo Costa teve uma forma mais calorosa de falar do Leonardo. Eu achei isso muito bacana, muito diferente. E recentemente, eu voltei a questionar o Eduardo Costa sobre o Leonardo. E o Eduardo Costa, mais uma vez, se dirigiu ao Leonardo com muito respeito. E até mesmo falou de uma possibilidade deles ainda se apresentarem junto em um palco. O Eduardo Costa apenas descartou a possibilidade deles fazerem um projeto junto. Mas o Eduardo Costa não negou a possibilidade de algum dia eles se apresentarem. Você até cantaria com o Leonardo novamente, porém, não com o Cabaré. Não. Primeiro, por que não com o Cabaré? Você é meu amigo, não tem problema. A gente até quer, às vezes, acabar com o assunto, mas muita gente quer falar sobre ele. E você não é diferente e não tem problema nenhum pra mim. Eu não tenho problema com isso. Até porque o Cabaré é um projeto muito grandioso que deu certo. E qual seria o nome de um novo projeto? Não, não. Vamos falar sobre isso antes. Tipo assim, eu não queria, eu não vou cantar o Cabaré, porque o Cabaré é um projeto que, pra mim, ele foi encerrado quando a gente parou ali. Entende? Então, não justifica mais. Entende? Ali, nós... A princípio, existe uma chateação, você fica triste e tudo, mas depois você supera isso. Aquele princípio, você fica chateado, porque é uma coisa que você teve muito envolvido, né? Você se dedicou, você fez. E aí fica aquela mágoazinha do princípio. E ela, pra mim, passou. Já superei essa mágoa. Ela já acabou. Ela nem existe mais. E eu tô sendo bem sincero com você aqui. Não tenho porquê ficar aqui inventando história pra você. Tô sendo bem sincero com você. A princípio, ela existia. A gente fica um pouco chateado, mas ela passou. E o projeto, ele passou pra mim também. Ele teve, foi um projeto grandioso, que fez história na música brasileira, que fez história na música sertaneja, mas ele encerrou. É um ciclo encerrado. Hoje, eu posso encontrar com o Leonardo, a gente fazer shows em algum lugar juntos, mas jamais com o Projeto Cabaré. O Projeto Cabaré, pra mim, ele não existe mais. Mas, assim, você falou que não com o Projeto Cabaré, mas você criaria um novo projeto? Não, não, não. Cantar junto, que eu digo. É, fazer shows. Eventualmente. Fazer show junto, né? Mas, da outra parte, né? Da parte do Leonardo, a gente não vê nenhum resquiço, nenhum mínimo do mínimo resquiço dessa possibilidade, ou de um carinho, de alguma coisa que restou aí da parte do Leonardo referente ao Eduardo, né? E isso é triste. E não é só, gente, a questão do Leonardo e Eduardo Costa. Isso acontece com todas as duplas que se separam. Apesar que Leonardo e Eduardo Costa não eram uma dupla, mas eram muito amigos. Eram mais amigos do que dupla mesmo. Tem muitas duplas por aí que não são amigos. Tem dupla aí que os dois não são amigos. Eles cantam junto. Apesar que eu acho muito estranho, né? A dupla levar uma carreira ali junto e não ter uma amizade. Mas, enfim, nesse mundo tudo é possível, né? Mas, no caso do Leonardo e Eduardo Costa, os dois eram muito amigos. Então, da parte do Leonardo, gente, eu vejo zero. Zero, sabe? Qualquer coisa assim, qualquer resquiço de sentimento pelo Eduardo. Tanto é que toda vez que eu ouvi o Leonardo falar do Eduardo, eu ouvi ele falar de forma muito fria. Muito fria, aliás. De forma muito fria. Já o Eduardo sempre fala de forma muito carinhosa referente ao Leonardo e de uma certa gratidão de ter cantado com o Leonardo. Isso é até muito bonito da parte do Eduardo Costa, tá? Porque, ah, o motivo, não sei o que, independentemente de motivo, não sei o que, esse carinho, né? Esse respeito que o Eduardo ainda tem pelo Leonardo, isso é nítido e é muito legal. Tá bom? Um abraço. Deixo a opinião de vocês.